O que você vê se via roubouro, eu vou se fazer o que eu vou ligar E eu vou seingo aqui, que eu vou se fazer o que eu quero terminar E aí você entra, eu vim até cá e aí você vai me um cara, eu vou se inscrever no meu anto Ele vai me separar, você vai me separar e fazer o que eu vou Eu vou te sentir assim, eu vim de noi, eu vou me esquecer de ver E eu vou te mostrar pra eles aqui do que eu vou O que você quer o rato de governo, o presidente, o governo de governo de governo de governo é a liga da venda e a liga da venda da venda, que é o presidente da venda da venda e a venda da venda da venda. Porque aqueles que vão ficar lá, que vão acontecer no trabalho, Não se preocupa com o apetado, e não se preocupa com o apetado, e tem que se importar com o vencedor. E até que não há um coração, e é nada. Continuou. Tudo bem, e não se preocupa com o vencedor, e não se preocupa com o vencedor. Já que esteja com o vencedor, e esteja com o vencedor, e esteja com o vencedor. Vamos ao vivo, e não se preocupa com o vencedor, e esteja com o vencedor, e que esteja com o vencedor, e que esteja com o vencedor, e que esteja com o vencedor. E aí Música Música A água é um cara que após a água em um cinturão. A água é um cara que o povo sofreu o Brasil. O Brasil será uma coisa que eu vi. Um dia não está urbanizando. Se o o que derramou a água, o que o salvador deve ser feito. O que o Brasil será que está a água? O que o Brasil será que está lá para a água? E aí, o senhor quer dizer que a gente não tem nada? E aí, o senhor quer dizer que a gente não tem ninguém, sem dúvidas, já... A gente está naquela época, não é o melhor. A gente não tem que ser que a gente não tem ninguém, não tem nada. E aí, o senhor quer dizer? Sim, ok? Diogo? Você não tem um tipo de número? Não tem que ser um desvielco! Nós não queremos aárias que há um dos dois mais a qualquer lugar, por aí você vai estar começando a falar sobre ele. E eu disse que não estava fechado, ou por aí? Não medir? Estou fechando? E agora eu estou fechando. A que eu estou fechando? Você não está fechando uma coisa com a gente a todos os pôr. E mais que ele, o que quer dizer que ele faz comida, a todo mundo é, e a todo mundo é, e a todo mundo é. Dizem, Deus sabe o que? Ele 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 dá o risco nesse momento. Elegeologique8. Ele vai pagar. Ele vai amar o que mais compara os seus anos. Não tem a possibilidade de ter aleatão, de que, antes desse evento, a guerra de falla lá, eu tenho um pensamento político, eu definitivo! Ele é um pensamento importante do mundo. Não tem que ser feliz para que ele vá! Para que este monte, que ele precisa de caminhar, a hora que ele diz que para ele estiver saindo de novo. Só que ele diz que o povo é disposto de ver de Deus. É o povo que não é o povo que ele diz, e que tem, na hora. que estava no lugar de três, e só foi essa vez, que está a parte dos dias de lágrimas fortais, a vez que está no lugar de três, a gente, e não, que é uma vacina, que é uma vacina aqui, que é chegada agora, que isso tem que ser a vacina de três, seu filho, e na área da luz, é a voz para vocês, que os amargados, que é um dos caras aqui, para cuidar da água, e não, que é um dos caras aqui, e não, que é um dos caras aqui, que é um dos caras aqui na área da luz, que eu tenho um tempo para a gente, melhorar a sua vacina, mas, eu tenho mais deus, que um dia, a paz me abriu, e a paz me abriu, e a paz me abriu, a gente, se eu desviar, e a gente não tem a levar a forma, porque é a gente não tem a levar, se tuemi, que um dos caras aqui, você tem a levar, a gente, que é um dos caras aqui, e um dos caras aqui, e muito bom, E o que você está fazendo? Eu quero, eu já vou lá e refletir a uma vida assim se eu me for. E se eu for aqui, não vai ter uma forma de amor. E se eu for aqui, sai dinheiro para tomar a limpação para a gente no indivíduo, para a gente no indivíduo. E se eu for aqui, não vai ter uma forma de amor, nem a cruz de a perfeita, sem de dor, para tomar limpação para a casa dos mares de abelho. E se eu for aqui, sai dinheiro para completar os dois, um óbvio. Então, eu quero um bom debate, que não tem que ir a sua forma, e um bom risco, nós temos uma poria, tem que ir a sua forma. Tem que sair, que sai a sua casa, tem que sair, que sai a sua vida. Eu quero ir a sua forma, e não será. Depois das eleições, porque aí, o negro sabe que não deixamos. Eu posso falar com a galera, porque eu vou falar, e isso não pode levar o tempo até o final do final do horário. Dessa noite, eu pedi o rei para estar ligado, a verdade, a verdade. E aí, eu pedi o rei para estar ligado, e isso não pode levar o tempo até o final do horário. E aí. Agora eu vou falar, e aí? Vai lá para o gente o que está que faz. Dê no dia o dia, olha como o dia, deu um dia. Mas, eu, o eu porque não há mais. Pois está, A gente só estávendo. E aí, tem que, tem que dar pra, nem, nem, nem. Essesou, tudo é bom. Nós não temos que dar pra ele ficar honrado. Mas, todos os últimos tempos, a casa do mundo, há um dia para o meu Deus. Então, você quer saber o que você quer dizer, ou não, você quer dizer, o que você quer dizer, que é o que você quer dizer, e que é o que você quer dizer, que é o que você quer dizer, que é o que eu quer dizer, A gente se encontrou com esses inimigos, a gente tem a questão de avançar e deixar o jeito. É uma coisa que a gente sabe como se virou, e a minha reunião é lá. Acho que a gente faz isso, tá aqui. Bem que o seu primeiro, seu primeiro, foi adicionado, um pedido para a sua vida. E aí E aí E aí E aí Esse é o que você quer dizer o que se refere é bem agora se você não está A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL